E a gente precisa tirar essa coisa de que a literatura é algo sublime. A literatura tem que comer miudinho na mão da molecada, não é? A molecada tem que discutir literatura, discutir poesia, como discute o funk do Lip, como discute o rap do Racionais, como fala da música da Isa, como fala do samba do Zeca Pagodinho, também falar de poesia. Então, o meu trabalho também é popularizar a poesia. Desmistificar essa coisa de que poesia é uma coisa difícil, que é uma coisa de intelectual. E outra coisa também, ajudar a elevar o conhecimento da nossa quebrada. A arte tem esse poder, eu acredito nisso. Nesse poder da gente sair um pouco fora da caixa, de não aceitar as coisas que nos impõem, que nos obrigam a acreditar em coisas que a gente não deve acreditar. É a gente ser senhor do nosso próprio destino. E aí